Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou resumir como que você pode fazer os desafios rapidamente que foram liberados hoje, as tarefas do Pináculo tipo assim, eu postei um vídeo mais cedo mostrando como que se faz o primeiro desses desafios só que eu decidi postar tudo junto porque acho que fica melhor e mais fácil pra todo mundo resolver o mais rápido possível então olhem só, o primeiro desafio diferenciado do Pináculo é para você coletar artefatos para Tarana que eu já postei no vídeo mais cedo e o segundo desafio diferenciado é esse aqui para você reproduzir o log anterior e falar com o Haas então tipo assim, pra você fazer essa missão você tem que ir lá na colheita colossal e você pode encontrar esse log, essa fita no caso exatamente nesse local que eu estou mostrando aí na gameplay de fundo tá tipo escoradinho ali no muro é só você reproduzir o log anterior e depois é falar com o Haas que fica também na própria colheita colossal que você completa a missão sem dificuldade nenhuma outro desafio diferenciado é para você coletar o talismã da seita de um guardião que você encontra em uma das seis torres aí que foram colocadas no mapa nessa temporada que estão marcadas ali no mapa no ponto de exclamação é só você visitar uma dessas seis torres e matar o guardião ali que você encontra esse talismã é só você coletar bem de boas para você recuperar o artefato da seita do Pináculo para o Haas bom essa missão você faz no Pináculo que fica no centro do mapa e você pode encontrar esse artefato da seita exatamente nesse cantinho nessa construção que eu estou mostrando aí na gameplay de fundo se você tiver alguma dificuldade dá uma pausada aí no vídeo onde eu mostro no mapa que você encontra o local aí mais facilmente beleza? mas enfim até exatamente onde eu estou mostrando e outro desafio para você coletar um dente de lobo uma presa de javali e três penas de galinha bom tipo assim para você fazer a missão basta você eliminar esses três animais lobo, javali e galinha o frango no caso que você coleta essas paradas que eles dropam então você completa o desafio também bem tranquilamente e eu estou mostrando na tela para vocês agora os locais onde vocês podem encontrar esses três animais para fazer a missão e o último desafio aqui da semana 1 do Pináculo é para você vestir o disfarce e acertar três cristais ressonantes no Pináculo bom para fazer a missão você vai até o Pináculo no centro do mapa e essa missão você faz em duas partes primeiro você tem que encontrar o disfarce que fica exatamente onde eu estou mostrando para vocês ali naquele cantinho da cerca de madeira onde eu estou mostrando ali é só você coletar esse disfarce vestir e depois você acertar três cristais ressonantes que você completa fazendo exatamente o mesmo caminho que eu estou mostrando para vocês aí na gameplay de fundo então a mesma coisa se você tiver alguma dificuldade a encontrar os locais já que no Pináculo é muita confusão muita construção igual você pode ver o vídeo um pouco mais devagar pausar um pouco e tudo mais mas tenho certeza que você completa os desafios o mais rápido possível com essas dicas aqui e lembrando claro que ao longo dessas tarefas você vai ter que fazer outros desafios por exemplo completar missões em comuns ou superior que são paradas que não tem muito o que explicar mas enfim eu mostrei para vocês como você completa o mais rápido possível os desafios mais diferenciados aqui da semana 1 das tarefas do Pináculo então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja com certeza eu vou ficar muito grato com sua ajuda aí também então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui! valeu, 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 valeu